Uma nova modelagem de look Junino está fazendo sucesso neste ano. A sainha é bem rodada e o top tem agradado principalmente a jovens como a Isadora. Esse é o primeiro vestido mais diferente que eu escolho. Geralmente é o mais quadriculado, o de estampa é de florzinha. Aí esse aqui, como é o segundo ano, eu resolvi fazer uma coisa diferente. Depois vem os vestidos de uma manga só, os de noiva mais modernos, tradicionais e tem até com estampa de time de futebol. Todos feitos pela mãe da Élica, para a loja que funciona só nesta época do ano. A minha mãe o ano todo ela confecciona, ela mesma pega a costura, ela cria os modelos, ela faz todo o corte, toda a parte de criação é dela, é a paixão da vida dela. Então ela faz cada modelo assim pensado no mínimo detalhe para atender as clientes que são mais esse público assim, mais moderno mesmo. Todos os vestidos feitos para a venda, mais de 200 já acabaram. Agora só locação e pelo movimento, quem quer um desses precisa se apressar. A gente sempre avisa, né, para vir com os dias de antecedência, para poder alocar os vestidos que a gente posta, porque tem peças que realmente são muito concorridas e são peças únicas. Ela não faz dois de cada modelo, é uma peça só. Também com a quantidade de festas juninas previstas, pessoas estão alugando roupas para a família toda. As duas filhas, para mim e para o esposo também, que a gente não abre mão das festas juninas. E os vestidos goianos estão fazendo sucesso até no exterior. Neste ateliê foram vendidos mais de 50 para os Estados Unidos modelos, como este aqui, comprados por brasileiros que não abrem mão da tradição de comemorar as festas juninas. A Andreia é do Brasil e mora há bastante tempo fora. Comprou roupas para um verdadeiro arraiar lá em New Jersey. Moro aqui muitos anos e eu e meus amigos tinham, assim, mente em fazer uma festa junina, mas a gente queria com todo mundo com um look caipira. Mas aqui não se encontra, é muito difícil, não se encontra na verdade. Daí do Brasil, ela enviou para cá, para os Estados Unidos, chegou aqui tudo direitinho. As roupas sem precisar fazer nenhum ajuste, certo? Uma mais linda que a outra, rica em detalhe. As roupas para crianças estão um charme só. Olha o detalhe desse colete do Lourenço. E agora não precisa mais remendar a roupa com retalhos. Eles vêm em forma de adesivo. É só colar. Ficou perfeito. Vou fazer muito sucesso com essa roupa. O mercado de roupas juninas é sinônimo de renda, extra. Rendas, falando agora dos enfeites, estão nos vestidos vendidos nesta época na loja de aviamentos da Dona Maria das Graças, que tem 25 anos no Jardim América. As roupas caipiras reforçam os lucros entre linhas, fitas, chitas e acessórios, como gravatas e laços. O pessoal está bem animado. Esse ano está bem animado. As festas, eu acho que vão bombar. Os vestidos enchem os olhos daqueles que passam na rua. Muito bonito, rodado e os vestidos é lindo. Uma coisa que vende bem é a chita. É para vestidos, para fazer tipo remendo nas coisas, nas camisas, para decoração também. É mesmo uma época alegre para o comerciante e para quem precisa de roupa para festar. Até onde a gente ser convidada, a gente participa. Com certeza, é um grande momento para que as pessoas que trabalham, por exemplo, com costura ou trabalham com ar de alimentação, eles possam ter muito mais tranquilidade para conseguir criar novos produtos ou novos serviços para atender demandas que ficam concentradas em momentos como esse. A Lucy Meire também passou a lucrar com os modelos diferenciados de vestidos. Costurou todos na casa da mãe, depois de fazer uma pesquisa das cores e estampas que são tendência em 2023. Para mim, é a época mais esperada do ano. E esse ano, as caipirinhas estão preferindo a cor. Várias composições. As peças custam de R$ 49,90 a R$ 169. A gente procurou colocar uma coisa bem versátil, porque agrada todo o público. E depois ainda dá para continuar usando. Isso, hoje em dia não tem muito isso. A gente compra para a época, mas a gente continua usando o ano todo. E a expectativa de venda é alta. Diferente do que se fala nas quadrilhas, não é mentira. O pessoal está super empolgado mesmo. Tem muita festa, né? Está começando agora, esse final de semana. Então, acredito que a gente vai vender super bem. Com o comércio no geral. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma